Oi Vânia, pessoal da PTV! Tenho certeza que você já dirigiu um carro desalinhado. Além de inseguro, é cansativo. Inseguro pela falta de aderência no asfalto, pneu gasto, compromete a segurança. E cansativo, porque você fica o tempo todo compensando o lado oposto do que está puxando. Mas o que será que acontece com o veículo para ocasionar esse problema? A gente vai conferir isso agora. Vem com a gente! Bom, a gente já colocou o carro na rodovia. Sinto ele aqui já puxar para o meu lado direito. E tenho que ficar compensando ele o tempo todo para o lado esquerdo da via. O tempo todo, né? Aí você imagina que uma viagem de duas horas, pelo menos, a tensão que isso vai dar. Braço, pescoço, causa um desconforto tremendo. Sem imaginar o risco de um acidente que pode acontecer. Porque o carro não está firme. Eu vou dar um pouco mais de velocidade. Estou aqui a 40 km por hora. Eu vou chegar a 60 km para ver o que acontece. Vamos lá! 60 km por hora. O carro está vibrando. Eu sinto o volante vibrar. Você consegue perceber pela imagem aí? Ele está vibrando, né? E você consegue notar que realmente é inseguro. A gente vai chegar agora em um local ideal para fazer esse reparo e saber o que isso acontece. Como que se evita que o carro chegue nessas condições. Tá bom? Vamos lá, gente. Bora lá! Para uma mulher dirigida, deve ser pior ainda, né? A gente tem um pouco mais de força bruta e não sente tanto. Estamos chegando aqui aonde a gente vai resolver esse problema. Vamos lá! Chegamos aqui já no lugar certo para saber o que está acontecendo com o carro que puxa e vibra. Ale, já pneu. Lugar certo aqui para a gente. Cara, a 40 km por hora o carro já está começando a puxar para a direita, né? 60 km por hora ele já começa a trepidar. Por que acontece isso, cara? Por que acontece isso? Vamos fazer primeiramente um diagnóstico para ver o que está ocorrendo. Pelas características que você me passou, pode ser pneus. Pneus. Vamos direto nele primeiro para ver se tem algum desgaste já na primeiro olhar e depois a gente vai para o equipamento para ver se está tudo certinho. Vamos lá! Vamos lá? Bora! Ale, a avaliação que você fez aí, o que foi identificado, hein? Primeiramente, então, Alexandre, olhando aqui pelo desgaste do seu pneu, a gente tem um limitador de pneu que se chama TWI, ou seja, o seu já chegou no limite máximo de segurança. Só explica para o pessoal dentro de casa o que é o TWI, hein? TWI é indicação, isso se você medir com o profundímetro, ele vai dar 1.6 de limite de segurança, ou seja, é passivo de multa, já é multa e segurança em primeiro lugar, onde esse pneu não fornece mais nenhuma segurança para você. Seria esse detalhezinho dentro da canaleta aqui, da cara do pneu, né? Isso, esse detalhinho, todos os pneus novos, importados, remoldados, ele tem um detalhinho que é o quê? Esse limitador. Limitador. Então, como saber onde está esse limitador? Ele tem uma marcação do lado, que é uma setinha, ou ele está escrito TWI. Uma dica legal, sempre esterce o carro, porque às vezes o material por fora tem material, mas por dentro já acabou o pneu. É o caso desse pneu. A gente consegue ver muitas pessoas apenas riscando de novo o pneu, não trocando. Isso não é nem correto, nunca foi correto, então isso é um serviço irregular. Qual é o risco? Esse pneu vim ondular ou estourar esse pneu? Porque ele já chegou no seu limite máximo, ou seja, troca. Olha, aqui a gente tem os dois pneus, um ao lado do outro. Que diferença, né, Lê? Olha aqui. Para que serve essa profundidade? Aí o pessoal pode falar, pô, mas não tem problema, o pneu é liso, o Fórmula 1 é liso. Não. Esse pneu para asfalto é escoamento de água, então isso que é a principal função do pneu. Escoamento de água e frenagem, então, ou seja, num dia de chuva, esse pneu não vai te dar nenhuma segurança. Qual o problema que ele ocasiona na suspensão? Porque a gente tem ali mola, bandeja, amortecedor, danifica essas peças? Esse pneu, como ele não está 100% redondo, o que acontece? Primeira coisa que ele vai ocasionar, algum problema de enrolamento, porque a roda está vibrando, aí que seja a importância do balanceamento. Então, se o volante está vibrando, não tem alguma coisa legal. Você falou que os gastos também acontecem às vezes por calibragem. Qual o momento correto de calibrar o pneu? É quente ou frio? Sempre de manhã, sem o pneu estar quente, o pneu sempre frio. Todo carro tem seu manual, foi projetado para uma calibragem específica, ou seja, cada um tem a sua. Olha, eu percebi que você montou os dois pneus novos na traseira, é isso mesmo? Isso mesmo, Alexandre. Por que eu coloquei nas traseiras? Quando monta dois pneus, a gente recomenda sempre traseira, por quê? É a parte do carro onde tem menos estabilidade. Ou seja, peso motor está todo na frente, dirigibilidade está na frente, você tem um volante caso perca a direção do carro. Traseira, é muito leve. Então, ou seja, numa curva você perdeu a traseira, você perdeu o carro. Então, por segurança o pneu novo vai na traseira. Sempre por segurança, novos na traseira. O ideal, sempre estar os quatro em ordem. De quanto e quanto tempo a gente pode fazer esse rodízio? O rodízio é importante. A cada 5 mil quilômetros a gente recomenda. Por quê? O pneu dianteiro sempre vai ter um desgaste irregular. Sempre vai ter. Então, pelo carro trabalhar, a maioria dos carros brasileiros trabalha com cambagem negativa. Ou seja, o carro para dar mais estabilidade. Fazendo o rodízio, você não deixa o pneu gastar torto. Ou seja, não gasta nem para um lado nem para o outro. Entendi. A traseira, ele iguala o pneu. Então, a importância do rodízio, a cada 5 mil quilômetros, está fazendo esse rodízio. A gente coloca pneu e esquece. Tem validade de pneu, né? A partir da nota fiscal emitida, ele vale por cinco anos de garantia. Olha aí, então está pronto o meu carro para pegar a estrada. Tudo certinho agora. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Vamos pegar a estrada agora, gente. Vamos lá. Beep, beep.